A Mauri, existe um grande motivo para a nossa repórter Isa Einstein estar com um macacão tão brilhoso. Agora você tem que explicar, Isa. Eu vou explicar, porque hoje nós estamos homenageando a rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. Olha, meu nome é Hebe Camargo, eu gostaria muito de trabalhar na televisão, estou precisando de uma oportunidade e sei que quando a Mauri apresenta, não é como o Nelson Rubens, que aumenta e inventa. Hoje na pré-estreia de Hebe, a estrela do Brasil, um filme dirigido por Maurício Farias, com Andréa Beltrão no elenco, eu e Isa Einstein vamos entrevistar uma porção de pessoas, né? Vou querer descobrir histórias inusitadas, diferentes, jamais contadas na televisão brasileira. Olha, foi uma avenida de dificuldades, né? O sotaque, a semelhança física, ela tinha uma maneira muito característica de falar, de se comportar e muito espontânea o tempo todo, muito verdadeira. Então, conseguir reproduzir a minha maneira, o que eu vi, estudei, conheci dela e que todos nós conhecemos, foi uma boa dificuldade. Essa mulher é a apresentadora mais querida do país. Gracinha! Você sabe que você está abusando, já? Tá luxo? Você acha que eu exagerei no programa de ontem? Só se for na maquiagem, o cabelo estava lindo, a roupa estava um luxo. Viu, diretor? Agora, você falou em relação ao sotaque, a Eve tinha diversos trijeitos, conhecidos do grande público. De onde você buscou inspiração para retratar também esses trijeitos? A fala, inclusive, que você tem uma fala bem característica carioca e ela tem uma característica bem paulista. Como foi esse processo? Ah, estudei muito. Estudei prosódia com a professora Iris Gomes, que é uma doutora em prosódia no Rio de Janeiro. E ela me ajudou muito, me passou vários exercícios. Eu fazia exercício o dia inteiro, quatro horas por dia, em todos os lugares. Parecia uma louca, obsessiva. E vi muitas horas, milhares de horas de eb na internet. A Eve tinha muito humor, todos nós sabemos. Qual a maior graça, ali na hora da direção e de estudar mesmo a personagem? Eu acho que a Eve, ela tinha uma relação com as pessoas, uma generosidade com as pessoas que encantava a gente. Então, quem se aproximava dela, todas as pessoas que eu vi, conversei, li a respeito, saiam muito encantadas. Ou seja, ela tinha uma graça realmente natural, que divertia as pessoas e encantava. Fomos de Lady Di ou de Madonna hoje? O que você quiser. O filme faz parte da plataforma Eve Forever. Dentro da plataforma, nós fizemos o musical, fizemos a exposição, fizemos a biografia maravilhosa com o Arthur Chechel. O filme, documentário, minissérie, dentro dessa plataforma Eve Forever. Então, a gente é participante da produção. Agora, você naquele dia a dia de trabalho, qual foi o momento que você, de fato, se emocionou pela lembrança? Qual foi esse momento? Olha, tiveram muitos momentos, mas um deles que eu posso relembrar, que foi sensacional, foi o primeiro dia que a Andrea Beltão esteve em casa. E ela botou uma roupa da Eve, fez o cabelo parecido com o da Eve e entrou dentro da piscina da Eve e tirou uma foto igual a uma foto que a gente tem da Vogue, com a Eve dentro da piscina. Aquele momento, para mim, ela estava recém começando a estudar a Eve, mas foi um momento de muita emoção, porque eu vi ali personificada a Eve de uma forma muito forte. Qual que é a grande lembrança, vendo o musical que você assistiu, vendo também o filme, a maior das lembranças que você tem da sua mãe? Olha, eu cresci nos bastidores, com ela, no auge da TV Record. Mas, assim, a grande lembrança que eu tenho dela é pessoal, é de filho para mãe. Que, assim, a gente sempre foi muito extrovertido, muito musical, falante. E sempre que eu chegava, eu morava uma época, eu morei vizinho à casa dela, e sempre que eu chegava, eu saía assim na varanda e gritava, Mãe! E ela ouvia e gritava assim, meu filho, sabe? Então isso ficou um marco entre a gente. É evidente que se Eve estivesse entre nós hoje, não só pelo filme, mas principalmente pelo filme, ela seria a grande estrela, como ela sempre foi a grande estrela, e sempre foi personagem cativo aqui no programa, a Maurício Júnior. É verdade. Qual seria a primeira palavra, a primeira frase que ela falaria se ela chegasse aqui hoje? Eu tenho certeza que seria assim, meu Deus, eu virei filme! Esse é o programa Eve para todo o Brasil! Daniel Boaventura vive um ícone da televisão brasileira, ainda vivo. E você já pensou que você vive no cinema o maior nome da TV brasileira, dentro do filme da estrela do Brasil? Daniel Boaventura vive Silvio Santos! Pois é, quando o Maurício Farias, que é o diretor, me fez o convite, eu fiquei, ao mesmo tempo fiquei muito zonjeado, muito feliz, ao mesmo tempo preocupado, porque eu sabia que o enfoque seria outro, seria um enfoque mais privado, mais realista, de como seria, por exemplo, a situação de negociação, no caso do Silvio, o empresário, com a comunicadora Eve. Então, não teria espaço para as famosas colocações do Silvio, do hi-hi-ma-ha, aquela coisa toda. Eu falei lá para o Maurício, cara, eu não sei fazer isso. Tem um colega talentosíssimo que sabe imitar o Silvio muito bem. Mas também, gente, tem tanto personagem, a Eve conheceu tanta gente. Eu conheci a Eve, eu cantei com a Eve, inclusive. É verdade, você fez, você cantou com ela, né? Do DVD dela, cantamos juntos, a lida da Quimiqueiras, que ficou, enfim, ficou para sempre gravada na minha memória, um momento muito especial. Então, o mais importante que tudo isso é essa homenagem que está acontecendo aqui agora. O Hiroshi interpretou muito bem Roberto Carlos. Aliás, Roberto Carlos tem uma presença garantida, sempre teve presença garantida no programa da Eve, né? Sim, ela era louca por ele, né? Ela era realmente apaixonada por ele. E é linda a relação dos dois, né? Eu, assim, me preparando para o filme, vi várias entrevistas dos dois. É uma relação muito bonita, muito cheia de carinho. Felipe, você sabia que o Amaury Jr. estava presente na festa de 80 anos da Eve Camargo? E nós temos a entrevista da Eve com a Amaury e o Roberto Carlos. Quer rever com a gente? Vou adorar, vou adorar. Chegou o Roberto Carlos para homenagear a Eve Camargo. Eu jamais podia imaginar. Quando me disseram que era ele, falei, não pode ser, deve ser clone. A Eve é o amor e a alegria. A Eve, na minha opinião, é um símbolo de alegria desse país. Prefeito de São Paulo, Bruno Covas, primeira dama do estado de São Paulo, Biadoria. E eu acho fundamental a presença de vocês, porque a Eve Camargo tinha uma relação com a cidade de São Paulo, com o estado de São Paulo, muito grande, né? Ah, ela é a cara da cidade de São Paulo. É uma mulher batalhadora, empreendedora, que corre, que vai atrás, que acredita. Eu acho que é um pouco o DNA do paulistano, né? Pessoal que veio pra cá do mundo inteiro pra poder conquistar o seu lugar ao sol. E eu acho que é exatamente um pouco a cara dela. Eu tô emocionada, porque a Eve sempre foi muito nossa amiga. Então, eu não sei se eu vou resistir a ver esse filme hoje. Qual a maior lembrança que você tem dela? Em Comandatuba, quando ela já tava no finalzinho já, com o câncer, ela saiu de noite pra andar na praia, porque ela já tinha um pouquinho já de... Ela era muito vaidosa, então ela saiu à noite, no escuro, pra andar na praia e pediu pra nós acompanhá-la pra andar na praia. E aí ela falou, mas que peninha, que peninha deixar esse mundo. Então, eu acho que foi a última. Falou, que peninha deixar esse mundo. Eu vou estar aqui com a gente. ...da televisão brasileira que nós tivemos no mundo. Aquela alegria, aquela vontade de viver. Viva a vida! Tudo pra ela era viva a vida. Então, tem lindas histórias. Mas a melhor delas, assim, a última, né? Eu acho que foi num desses restaurantes badalados por aí. É, a Hebe chegou, viva a vida, com tanto entusiasmo que ela, pá, bateu o copo, quebrou todos os corpos. E foi vinho pra todo lado. Então, foi muito engraçado. Nós rimos muito, assim, ficamos duas horas, dando risada, do viva a vida. Ela era minha amiga e minha paciente, uma honra enorme isso. Mas ela saiu um dia da minha sala, tomando um cafezinho, enquanto as amigas terminavam, no andar de cima, onde tem um mezanino. E havia um representante de laboratório ali, esperando pra falar comigo, mas que não tinham visto a Hebe entrar. Tinham chegado depois da entrada dela. E qual não foi a surpresa deles? A sair a Hebe Camargo, com uma calça justinha, um casaco de visor curto, com aqueles brilhantes dela. E um dos representantes não resistiu ao impacto e desmaiou no chão. A Hebe se ajoelhou ao lado dele e falou, coitadinho, toma um cafezinho, meu. Aí o rapaz acordou, viu a Hebe e desmaiou novamente. Agora, teve uma vez que eu te entrevistei para o Programa Dom Maurício, que você mostrou aquele conjunto que a Hebe usou, inclusive, acho que na gravação de um DVD, que é o da Estrela, que acho que é um dos mais famosos, é um cometa. Você ainda tem, né? Tenho. Além do cometa, agora eu tive a felicidade de adquirir a mais importante joia da Hebe, que é aquele que ela trouxe de Dubai, de Rubis, todos de Rubis. Tudo que vier de Hebe, pra mim, é um presente de Deus. Obrigado, Deus. Eu estou com o Benedito Braga, presidente da Sabesp, com sua mulher, Marlene Braga, nessa noite em que vocês da Sabesp são anfitriões também dessa noite. Me fala, Benedito, uma lembrança que você tem de Hebe Camargo. Olha, lembrança de Hebe Camargo é personalidade forte, mulher lutadora, uma pessoa ícone do show business brasileiro. A gente lembra da Hebe com aquele sorriso largo e é uma felicidade, né? Muito que ela passava pra todos, assim. Uma figura muito querida, muito amada. Acho que por todos os brasileiros, acredito. Olha só, o Benedito Braga, com a sua Sabesp, está com um projeto grandioso, que é o sonho de todo paulistano, de todo mundo que vive no estado de São Paulo, que é a despoluição do Rio Pinheiros, né? Exatamente. Isso aqui foi uma missão que o governador João Dória nos deu para a alegria dos paulistas, e não só dos paulistas, mas dos brasileiros, porque o Rio Pinheiros e o Rio Tietê são ícones da área de recursos hídricos. E, assim, na medida em que nós consigamos realizar esse sonho muito antigo dos paulistanos, nós vamos ter uma melhoria muito grande em termos de turismo, em termos de lazer para a população da cidade de São Paulo. Então, é uma missão muito difícil, mas a Sabesp está preparada para atender essa demanda da população de São Paulo. de São Paulo. E aí de São Paulo. E aí de São Paulo. E aí E aí Ei, Hebe Camargo, tem que ser reverenciada O tempo todo Que saudades da Hebe Por falar em Hebe Você sabia que foi instituído O dia do selinho O dia do selinho é uma ideia Do Cláudio Pessuti Que é sobrinho da Hebe Camargo É uma feliz ideia Porque no próximo dia, 29, domingo Agora, faz sete anos Que ela nos deixou E o Cláudio pede Para quem tiver postes Com fotos de selinhos Porque a Hebe dava selinho em todo mundo Não é? Eu já postei até o meu selinho Para que todo mundo poste Reverenciando a memória De Hebe Camargo Eu já postei até o meu selinho